Na entrada ali que liga a Sapéia Cruz do Espírito Santo, uma mulher perdeu o controle da moto em que ela estava e acabou, gente, quebrando o pescoço. Ela morreu no local. Olha, gente, ela foi identificada como Andréia de Lima Mendonça e tinha 37 anos. O SAMU chegou a ser acionado, mas no local só constatou o óbito da vítima. Uma tristeza porque ela estava sozinha ali, ela caiu de um jeito que a gente sempre fala, né? A moto, ela é muito traiçoeira. Você não precisa ter envolvimento com outro veículo para que seja grave o acidente, a queda. O contato com o asfalto nunca é bem-vindo, nunca é bom. E aí no momento em que ela caiu, ela já caiu de um jeito em que ela já caiu e quebrou o pescoço. Aí não tem jeito, acabou perdendo a vida. Num acidente bobo, gente, perdeu o controle da moto sozinha e caiu de um jeito que, nesses casos, nem precisava estar em alta velocidade para que essa tragédia acontecesse, não. Moto é assim mesmo. A gente está em cima da motocicleta, é muito perigoso, tem que estar muito atento, porque, às vezes, uma pequena queda já é o bastante para que a pessoa tenha ou um ferimento grave ou acabe perdendo a vida, como foi o caso dessa mulher que quebrou o pescoço sozinha. Estava ela e a moto. E aí, essa tragédia, uma tristeza, nós também nos solidarizamos a todos os familiares. Vem cá, gente, volta para mim que eu quero fazer uma pergunta para você. Se está apazesado,